Tem que matar 10 Burger King Agora eu posso mudar minhas skills Eu coloquei essas magias aqui só para matar o boss mesmo Estou batendo cabeça para usar as magias aqui, vou trocar Esse aqui não é o jeito que eu gosto de jogar Aí eu estou apertando só um botão Deixa eu mudar aqui Resetar aqui Resetar de cá Beleza, eu gosto de jogar com gelo Aqui Aqui Essa aqui Essa Essa também Essa também Sobrou 6 Essa 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 aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Ainda tem mais uma? Não Essa aqui né É É Esse aqui é o O Shadow spell que eu estou pretendendo jogar né Depois libero essas duas aqui E mais uma passiva E Depois que eu vou de cá ó Aqui Aqui nem vai relar Vamos agora para as cartas Essa Essa primeira magia aqui é meme Essa aqui eu gosto de colocar T3 agora está difícil né No alpha 5 está difícil No alpha 1, 2 e 3 que estava Tava Tava Má mão fazer É Agora nesse alpha 5 aí Ficou mais difícil você fazer Arma viu Você tem que ter uma paciência Arma Casa Barco O alpha não resetou não O beta fechado vai resetar Agora Aqui eu vou colocar Pode ser essa aqui Pode ser também essa aqui ó Pode ser essa Pode ser essa Agora que Esse esqueletinho aqui Eles Eles não é aquela melhor coisa para você usar Mas só do mob virar para eles e começar a bater neles Para um mago é muito bom mano Enquanto o mob ou o boss está batendo lá no No teu esqueleto Você está Batendo no mob, no boss Esse aqui Eu posso colocar Ah pode colocar aquela de cura lá Não cura nada mas É isso Posso colocar esse aqui Essa aqui Posso colocar também De cura Ah eu já usei ela? Não ué Ah eu pus no... Essa aqui eu ponho então em qual mano? Pode ser qualquer, qualquer, qualquer! Ué, qual carta eu ponho mano? Essa aqui eu já coloquei, ah não, não coloquei não, ah pode ser essa aqui mesmo, e agora... Esse mesmo? Não, esse aqui é aqui ó, esse aqui é a minha build ó, é build que fala mesmo? Sei lá que eu tô falando errado... Esse aqui é o que eu gosto de jogar mano, você congela o cara, distância... Vem aqui ó, só mantém na distância... Chegou perto do C... Deu uma travada aqui, mas tá bom... Ó, distância, distância, chegou... Ó, por que que eu não quero apertar o R? Ah eu pus no... Ah eu pus no F2, ó eu batendo cabeça aqui... Distância... Não chega perto nem na bala mano... Ó, chegou perto e congelou... Ontem o cara me atacou foi só nisso ó... Se chegar muito perto... Congela o cara também... Assim na... 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 Na prática parece bonito né... Que é diferente né... Aí ó... O que que vocês acham do... 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 Shadow ó... Vem aqui... Chegou muito perto, congelou. Congelou não, prendeu, né? Aí tá faltando mais aquela magia, essa aqui ó. Mais essa magia aqui que você fica 4 segundos imune, né? Ataque, mais essa, acho que tem mais uma aqui que é interessante pegar, mais essas duas habilidades aqui de Izzard, e aqui dá pra brincar, ó, até o level 75 dá pra brincar aqui, ó, roubar mana, remover duas spells, cara, essa build aqui é bem chata, hein? É muito controle, mano. Então aqui ó, mais duas aqui, mais duas aqui, e aqui pode chegar até aqui, ó, roubar mana, e roubar, e roubar não, é, você tirar dois benefícios, né? Duas habilidades que dá benefício, ó. E eu tô querendo jogar com essa build. Essa e o Dark Knight. Dark Knight corpo a corpo, e Shadow Spell. O famoso maguinho. E essa árvore aqui, o que vocês acham? Tá errada? Poderia ser melhor? Poderia usar aqui o Eastcraft? Ou vocês acham que o Shadow Spell é o melhorzinho que dá pra fazer isso aqui mesmo? Porque magia de fogo, não combina com o Shadow, mano. Eu acho, né? Porque a, a, o, o, o Shadow combina com a magia de gelo, porque tem aqui, ó. 25% a mais do, de Slow. Então combina certinho com o, com o, com o gelo aqui. Se você usar magia de fogo, já não, você, você perde essa passiva aqui, ó. Fogo é aquele, é magos, né? Magos e o, o Seige. Que a turma tava jogando. Seige e magos, eu acho. Se eu não tiver falando bobagem. Com o Shadow não combina, cara. Na minha opinião. Porque você perde essa passiva aqui, ó. De dar Slow, aí. Você perde Slow, aí. Se você usar. Entendeu? Eu, eu acho, né? Então, você. Você colocando aqui, você perde a passiva. Pra você jogar com fogo, na minha opinião, você não pode ter Shadow. Aí, é aquele negócio. Aí, a turma usa magos. O Seige. Eu, eu acho. Tá. E aí Se inscreva no canal.